A Arábia Saudita deu a conhecer mais detalhes do Plano Nacional de Transformação, parte do Plano Vision 2030 para a Modernização do Tecido Económico e Estrutura Social do país. Cortes nos salários dos funcionários, nos subsídios ao consumo de energia, privatizações e investimento público fazem parte do plano, mas não os impostos sobre o rendimento, pelo menos dos cidadãos. O governo não vai impor aos cidadãos impostos sobre o rendimento, como anunciámos anteriormente. Fomos claros e explícitos nesse sentido e não vamos criar impostos para os cidadãos. As declarações do ministro deixam pensar que talvez os estrangeiros e as empresas multinacionais venham a pagar impostos no reino. Prevê-se ainda a privatização da petrolífera Aramco e importantes fundos destinados às energias renováveis. As medidas têm estado a provocar debate no país, sendo vistas como demasiado ambiciosas por alguns.